Se eu não voltar pra casa Mas vou deixar no ser Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná, partiu daná, acabanou Errar é o meu ano, fui o que vi Mas o bem não foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meio Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, partiu daná, acabanó Lamor, o que vão rever você, meu amor? Lamor, que bom sentir você perto de mim Lamor, que bom sentir você, meu amor Divaná, partiu daná, acabanó Divaná, partiu daná, acabanó Errar é o meu ano, fui eu que vi Mas o bem não foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meio Ao cruzar o meu ano, ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, partiu daná, acabanó Lá, amor, que bom rever você, meu amor Lá, amor, que bom sentir você perto de mim Lá, amor, que bom rever você, meu amor Lá, amor, que bom sentir você Divaná, matiu de aná, agamemó Agamemó Agamemó